A entrada de Bix, frente matadouro, o trânsito estava parado, a carreta não aguentou parar, não colidiu com nenhum carro, ela bateu na mureta, depois bateu na passarela e começou a pegar fogo. O motorista está ali, de vermelho, conseguiu sair com pequenos ferimentos, aí o trânsito está parado, sentido São Paulo, e sentido Betinho estava parado, começou a movimentar agora, às 4h50. E aí o trânsito está aí, de vermelho, começou a tocar com um болvimento, aqui está o trânsito está aqui, é o trânsito está aí, e uma maneira igual, eu vou tocar na queira, é uma maneira igual, essa parte de pintura, agora ele fica o trânsito está aqui, aqui está aqui, que é feito remontempo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL